Fala Fiel, beleza? Estou aqui para trazer notícias do Corinthians, mas antes se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e bora para a notícia. A diretoria do Corinthians agenda um encontro com Paulinho e pode fechar contratação. Jogador de 33 anos, deve ser o primeiro reforço da equipe para 2022. A diretoria do Corinthians agendou um encontro com o volante Paulinho, empresário dele e pode anunciar a contratação do volante de 33 anos na próxima semana. O presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves, pediu que o jogador vá ao CT Joaquim Gava a partir de sexta-feira, dia 10, quando a delegação terá retornado de Caxias do Sul, após enfrentar o Juventude. A ideia é aproveitar a saída de férias do grupo para iniciar as decisões para 2022. E também tivemos a informação que teriam oferecido Diego Costa ao Corinthians, um jogador também de 33 anos, só que o salário dele é muito alto, 1 milhão e 300. Para um jogador de 33 anos, acho muito, muito difícil trazer esse jogador. Apesar do Corinthians estar atrás, dizem também, de Anderson Tabisca, um jogador mais jovem, deve ganhar um pouco menos do que o Diego Costa. Então o Corinthians está aí na busca de contratar jogadores para montar um bom time para 2022. E também, na minha opinião, precisamos de um técnico, porque o que está aí é ridículo. Um grande abraço a todos, se inscrevam no canal e vai Corinthians!